Acreditando que a indústria dos seguros tradicionais está ultrapassada, Freddie McNamara e James Billingham fundaram em 2014 a seguradora nativa digital britânica CUVA, que inova no modelo de negócio, permitindo que os clientes protejam o seu carro apenas quando o utilizam com a possibilidade de pagamento em função do número de horas que está a ser utilizado. Ou seja, um modelo pay-as-you-go. O processo demora cerca de 2 minutos e é feito totalmente através da aplicação, bastando inserir a matrícula, tirar uma fotografia do automóvel, selecionar a duração pretendida do seguro e fazer o pagamento. Esta possibilidade pode também ser muito útil quando se empresta o carro a um amigo. A CUVA adotou ainda um modelo de subscrição mensal, sem comissões nem juros, que oferece a mesma flexibilidade e simplicidade que os seguros pay-as-you-go, podendo ser cancelado a qualquer momento na aplicação e sem penalizações.